Você que mora em Uberaba, está na fila para uma consulta, para fazer exame de vista, tem novidade a partir de hoje. O município vai ganhar uma unidade móvel de atendimento oftalmológico. Kelson Venâncio vem ao vivo com a gente agora para que a gente possa saber quantos novos atendimentos serão feitos. Kelson, bom dia para você. Oi Mônica, bom dia para você também, minha querida amiga, aos nossos queridos telespectadores do Manhã Total. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Mônica, serão 600 atendimentos, essa é a previsão dos organizadores. Esse ponto aí para fazer exames de oftalmologia foi denominado como MED-SESC e vai ser inaugurado oficialmente hoje, a partir das 10 horas da manhã, portanto, daqui a pouquinho, lá no Hospital Regional de Uberaba. É uma parceria do Sindicato do Comércio, juntamente com a Prefeitura e também com o SESC. Então, portanto, 10 horas da manhã lá no Hospital Regional. Olha, a previsão é de atendimento de 600 pessoas para tentar diminuir a chamada fila eletrônica que existe aqui na cidade de Uberaba para esse tipo de exame. Exames de vista, como você bem falou aí no início, Mônica. 200 vagas vão ser destinadas aí ao Sindicato do Comércio e as outras 400 entre o SESC e a Prefeitura que vão ficar responsáveis por encaminhar esses pacientes que já estão na fila de espera. Vale lembrar que no ponto de acolhimento, além do exame de oftalmologia, também serão feitos outros exames, como por exemplo, exame de glicemia, para saber se a pessoa está ou não pré-diabética ou diabética, para tomar os devidos cuidados. E também a aferição de pressão para saber se a pessoa é ou não hipertensa. Portanto, um trabalho que vai começar hoje a partir das 10 horas e vai até o próximo dia 13 de junho. Portanto, você que está na fila eletrônica esperando há um bom tempo, a Prefeitura vai fazer o encaminhamento para você conseguir fazer esse exame de vista, como muita gente chama aí, né, Mônica? Obrigada, Kelson, trazendo serviço para a turma de Iberaba, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui no Manhã Total. Kelson, que volta com a gente daqui a pouquinho.